Não há PEC 215! Não há PEC 215! Atenção! Não há PEC 215! Atenção! Equipe fiscal de praga autorizada! Não há PEC 215! Respeite aos direitos indígenas! Respeite aos direitos indígenas! Dessa feira vai ter uma votação onde os jornalistas vão tentar aprovar o projeto de emenda constitucional da PEC 215. Isso é uma ameaça! Será agora o segundo arremesso? É esse número aqui, 215! E nós indígenas, a minoria, e aqui o apoio de todos aqui estamos nos manifestando contra esse projeto de ameaça às terras indígenas! E nós como indígenas não aceitamos isso! Não há PEC 215! Não há genocídio! Não há PEC! Vamos dizer não há PEC, gente! Terceiro e último arremesso do guerreiro de...